Salve, salve pessoal! Raiza Goulão, integrante da equipe Esquadra hoje e estou aqui para apresentar para vocês essa nave. Agora a gente está com essa full suspension de carbono, a Potenza, bike assistida com motor Shimano EP8, com a bateria de 630 watts. E olha só que legal, a gente tem a suspensão Fox 38, 160 milímetros, o choque traseiro Fox X-Float, ela vem com a relação completa Shimano Deore X-T, com freio X-T, 4 pistões com disco 200 milímetros e também temos o avanço Race Face 35 milímetros, com setup de pneus Kenda 29 2.6 e a roda DT 1900. Também com guidom Race Face 780 milímetros e o canote retrátil Fox Kashima pessoal. E para completar pessoal, o ângulo da direção da bike é de 65 graus, isso ajuda muito nas descidas técnicas. Você também pode ver a ficha completa da bike aqui no link abaixo ou no site da Ode. E aí, curtiram essa Potenza?